Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão, então se você é novo por aqui já se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos, todos os dias eu posto vídeos como esse aqui, então se você não quiser perder nenhum, é só você se inscrever aqui no canal, todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao procedimento, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo e os produtos que eu usar pra fazer a transformação, não só nesse vídeo, mas em qualquer vídeo aqui no canal vai ter contato na descrição, tá bom? Às vezes eu boto errado gente, mas tenho paciência, eu pergunto nos comentários que eu digo, viu? Então vamos lá. Gente, eu tô bem neustálgica, acho que é a seguir de rar palavras, nostálgica, nostálgica. Por quê? Porque essa cliente aí, ela veio retocar o cabelo e ela foi a primeira cliente que eu atendi nesse salão novo, acredita? Ela foi o primeiro alisamento que eu fiz, ela nunca foi lá no outro salão e agora, né, em agosto, tá fazendo um ano, vai fazer, em agosto não, em julho, né, no finalzinho de julho, vai fazer um ano que eu já tô nesse salão novo aqui e ela foi a primeira cliente que veio aqui e aí hoje eu vou fazer o retoque do cabelo dela. Assim, gente, quando eu comecei, quando eu vim pra esse salão aqui, eu não imaginei que eu enfrentaria desafios como eu tô enfrentando hoje. Eu não pretendo falar pra vocês aqui nesse vídeo, talvez eu fale em outro, mas a nossa vida, ela é cheia de desafios, não importa. Às vezes você pensa assim, ah não, eu já cheguei aqui onde eu queria chegar, agora vai ser tudo perfeito e as maravilhas. Não é assim que funciona. A todo momento, quando você muda de fase, toda vez que você muda de fase, chega uma fase mais difícil que você vai ter que lidar com ela. Então, hoje, eu vivo coisas aqui que também, eu passo por momentos que é difícil, que não é fácil e você pode ter certeza que na sua vida vai ser assim. Por quê? Porque o salão mudou, né, é outro lugar, é outro espaço, mas a pessoa que é a dona do salão, que sou eu, eu não mudei, eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, o meu jeito é esse aqui. Vocês veem que muitos profissionais, né, que tem seus salões, tá bem arrumado, bem chique, tem até uma seguidora minha me perguntou, né, se eu achava necessário usar jaleco pra trabalhar, tem aquele uniforme bem bonito. Eu acho lindo aquilo, sabe? Eu acho bonito, mas eu não acho que seja obrigatório ou essencial. Ah, se você não tiver aquilo, você não é um bom salão. Eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? E você pode ter certeza que se você também não é, você vai ser criticada por isso. Tem um tipo de roupa certa. Eu pretendo procurar, ver se eu me enquadro, se eu me encaixo. Não é algo que eu vejo como prioridade, mas eu vou ver se eu me encaixo. Por quê? Porque às vezes a gente sofre preconceito só pelo fato de você sentir você. E aí, o que que as pessoas, como é que se diz, acham, né? O que que as pessoas acreditam? Que, tipo, você mudou de salão, você tem que mudar quem você era, o nível tem que mudar, tem que ser outra coisa. Mas eu não consigo ser outra coisa além do que eu sou, de jeito nenhum. E sendo bem sincera pra vocês, eu tô satisfeita do jeito que eu tô, só que, tipo, eu acho que a forma que eu me visto, o jeito que eu falo ainda incomoda algumas pessoas, mas eu não me importo. É por isso que eu continuo do jeitinho que eu sou. Mas eu pretendo ver, né, conseguir fazer uniformes mais adequados pro salão, porque eu visto roupa normal, tá? Eu, lá no outro salão, eu tinha meus uniformezinhos que ainda hoje eu tenho guardado aqui. Só que eu não uso mais eles, mas eu tenho uniforme do salão e eu uso roupa normal. É como eu me sinto bem. Então, assim eu faço. Mas esse salão veio com esses desafios, né? As pessoas esperam que você mude, que você não... E era esse assunto que eu tava conversando com essa cliente aí, no caso, né? Eu tô lembrando disso porque eu tava conversando com ela em relação a isso. Porque serão poucas as pessoas que vai encontrar você na vida, tipo assim, quando vai pra um salão pequenininho, simples, no bairro, eles parecem que esperam assim, não, lá vai ser simples, vai ser uma coisa simples, eu já sei que vai ser assim. Aí, se vai em um salão mais sofisticado, um salão maior, já pensa assim, não, ali vai ser chique, vai ser do primeiro mundo. Só que o problema, gente, é que eu não mudei, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu falo do mesmo jeito, eu... Minhas ações são do mesmo jeito. Você sabe o que eu acho que é importante? Pra mim, é o resultado que eu entrego dos meus trabalhos. Porque se você vem aqui procurar um alisamento, uma escova, um tratamento, eu espero lhe entregar o melhor resultado. E ponto. Tanto que eu tava conversando esses dias, né, sobre... Eu tava conversando no Instagram sobre isso. As pessoas, hoje em dia, precisam de um selo verificado no Instagram pra poder mostrar que tem credibilidade. Não, eu preciso entregar um bom resultado e eu quero que a cliente que saia daqui, ela saia falando bem de mim. Porque, gente, você pode ter um perfil badalado na internet, você pode ter o que for. Mas, ainda assim, quem faz a sua propaganda bem feita é a sua cliente. Não adianta. Quem faz a sua propaganda é a sua cliente. Porque você não vai falar mal de você. Você vai lá mostrar seus resultados. Se você fizer um cabelo e ele não ficar bonito, você não vai postar a sua... As pessoas que estão assistindo sabem que você não vai postar. Se uma cliente fizer uma crítica, mandar uma mensagem pra você, ele criticando, você não vai postar. Então, quem faz a melhor propaganda não é você, é a sua cliente. Então, eu espero ainda fazer isso. Está sempre mantendo a qualidade do meu serviço. Mas, em termos de ter um perfil verificado pra poder ter... Como é? Credibilidade? Não. Eu espero ter credibilidade na minha palavra. Agora, isso sim, porque uma credibilidade que você consegue comprar, ela realmente não tem firmeza. Porque no dia que você não puder pagar, e se chegar um dia que você não vai ter o dinheiro de pagar aquela credibilidade, você vai perder ela totalmente. Então, por esse motivo que tem que estar em você, você tem que entregar o melhor que você tem, e as pessoas têm que confiar em você por conta disso. E aí, como eu vinha falando, né? Eu preciso que a minha cliente fale bem de mim. Eu preciso que ela faça o meu nome. Então, eu tenho que fazer o melhor por ela. Mas, como eu disse a vocês, né? Vou procurar ver se tem, né? Um fardamento bonitinho pra eu poder usar aqui no salão, que combine com o salão, porque tem que ser assim, né? Então, eu vou dar meu jeito. Nesse cabelinho, gente, eu estou fazendo um retoque de raiz. Como eu já disse, a cliente já faz o cabelo aqui. O cabelo dela é bem resistente, tá, gente? Tem vídeo aqui no canal eu usando a primeira vez a salagem da H-Beaut, que foi o que ela chegou procurando quando ela veio pra cá. Então, tem o passo a passo de eu fazendo o cabelo dela a primeira vez. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela não molhou. Cliente que já faz o cabelo aqui no salão, gente, que já sabe como é que fica o resultado, na maioria das vezes elas não querem fazer o acabamento, elas não querem molhar, porque elas já sabem como é que o cabelo vai ficar. Tá bom? Então, eu não molho. Finalizei o procedimento, passei um reparador de pontas e pronto. Ela foi pra casa, o cabelinho dela liso e bonitinho, mas se você quiser ver o passo a passo desse cabelo sendo feito e molhando no final, tem vídeo aqui no canal, é só vocês darem uma olhadinha, tá bom? E agora eu vou finalizei, né, passando o spray de brilho que a H-Beauty tem, passei o spray de brilho, e esse foi o resultado final. E o cabelo dela não tem coloração não, tá, gente? Ele é assim, dessa cor natural, bonito, né? Esse é o resultado final, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, me siga no Instagram, que é Glorinha Cabelos. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.